Olá, aqui é o Tchalu do Market Minds. Hoje eu vou te falar, você sabe qual é o maior defeito do trader? Aquilo que mais impede você de evoluir? Não sabe? Ou tem alguma suspeita? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te falar na minha visão qual é o maior defeito do trader. Pela minha experiência, o que faz as pessoas mais desistirem do mercado financeiro? O que faz mais as pessoas perderem dinheiro no mercado financeiro? Principalmente, óbvio, no day trade. Se eu tivesse que dizer um só, com certeza seria a pressa. Mas esse Luana não é um defeito da nossa humanidade? Não é o famoso mal do século, a nossa ansiedade? Sim, mas com o trader é ainda pior. Por quê? Porque a pressa, ela te mata no mercado financeiro. A pressa de ganhar dinheiro é o que faz você perder. Você arrisca o seu capital sem saber o que você está fazendo, sem ter gerenciamento de risco, sem ter uma técnica propriamente dita para conseguir operar, sem ter, principalmente, o controle emocional para conseguir cuidar do seu dinheiro. Eu não entendo. Eu sinceramente não entendo. Por que você coloca o seu rico dinheirinho em jogo, sendo que você ainda não tem o controle emocional para que você cuide desse dinheiro? Ah, Luana, mas ninguém adquire controle emocional do simulador. Sim, não foi isso que eu falei para você adquirir controle emocional do simulador. Simulador é uma ferramenta de trabalho. Simulador é algo extremamente importante. E que eu já falei várias vezes aqui no canal de como você usa o simulador, inclusive. Em que momentos, em que fases. É uma fase extremamente importante que você dá pouca atenção. E deveria dar muito mais. A questão é que você arrisca o seu dinheiro alto demais. Você se alavanca sem realmente saber o que você está fazendo. Ah, eu sei, Luana, o que eu estou fazendo. Aham. Mas você já tem o controle emocional e a condição de realmente conseguir executar? Quando tem que parar, você para? Quando tem que controlar a sua ansiedade para não ficar clicando feito um doido, você controla? Quando tem que diminuir a mão, você diminui? Quando tem que encerrar a posição quando está no prejuízo, você encerra? E no game, você deixa alongar até o objetivo final? Ou você encerra quando está dando drawdown ali e está voltando? Ou você devolve o dia inteiro no mercado? Você controla as suas emoções para usar, para aplicar o seu verdadeiro, o seu suadinho, dinheirinho? Então, enquanto você não fizer isso, de nada adianta você se alavancar. De nada adianta você dizer que você tem dinheiro para operar no mercado se você ainda não consegue operar no mercado. Por isso que eu digo que a pressa de ganhar é o que mais te mata. Porque à medida que você começa a ver um pouco de resultado, você já quer aumentar a mão, já quer operar mais pesado, porque operando mais pesado eu vou ganhar dinheiro. Cara, isso é uma grande ilusão. Isso é uma grande ilusão que você vai ganhar mais dinheiro por operar mais pesado. Se você não estiver tecnicamente e principalmente psicologicamente, emocionalmente preparado para operar com uma mão mais pesada, a chance de você se ferrar é grande. Então, para de ter pressa. Esse é o seu pior defeito. Se você me perguntasse assim, Tia Lu, uma coisa para eu trabalhar agora. Uma coisa. Você só pode me dizer uma coisa agora. O que eu tenho que fazer? Controle a sua pressa. Trabalhe as suas expectativas. Entenda que day trade é jogo de longo prazo. Você não está aqui para ficar rico de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, nem de uma semana para outra, nem de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. É uma construção essa trajetória. Se você está no mercado financeiro, no day trade, pensando que você vai começar agora, ou tem pouco tempo de mercado, e você em um, dois anos, três anos, você vai ter mudado completamente de patamar de vida, vai estar a hashtag vida de trader, operando da praia, com carrão, com casa. Cuidado. Cuidado. Porque é muito mais provável que você esteja se auto-iludindo, se auto-enganando. E aí eu vou te dizer, quando o tombo vier, a probabilidade do tombo ser grande é alta. A probabilidade de você morrer financeiramente para o mercado é alta. Então, não tenha pressa. Não caia neste maior defeito do trader. Você tem plenas condições e o Market Minds, e eu estou aqui para te ajudar a corrigir este problema, este defeito, este erro, desde já. Então, não tenha pressa. E agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários. Você concorda comigo? Como está a sua pressa de ganhar dinheiro no mercado financeiro? Qual é a sua grande expectativa em relação aos próximos meses e anos de você como trader? E se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Dessa forma, eu posso garantir para você, a gente se vê no próximo vídeo.